Incêndio na Amazônia Não creio o que fazer, olha que loucura Escuridão em São Paulo O que os paulistanos não esperavam era que de repente o dia virasse noite São 3h50 da tarde, parece a noite Caos em Brasília Chegou esse caos, chegou no caos, sabe quem foi? O que tudo isso tem em comum? Desde que assumiu a presidência, Bolsonaro fez uma verdadeira devassa na Amazônia Desmatamento quase três vezes maior Fim de recursos internacionais para a Amazônia Ministro do Meio Ambiente condenado por crime ambiental Cortes na equipe de fiscalização e seu orçamento Liberação recorde de agrotóxicos Com Bolsonaro A Amazônia está virando cinzas Foi pra isso que prenderam Lula?